Se eu pudesse voar, eu ia te buscar agora, pra essa dor ter um fim Porque você só queria o meu bem, só queria me ver E eu agirei do novo, de novo, eu poderia estar bem Só que não tô nada a ver, eu tô bebendo de novo Se eu tivesse o poder, eu ia te buscar você Se eu pudesse voar, eu ia te buscar agora, pra essa dor ter um fim Porque você só queria o meu bem, só queria me ver E eu agirei do novo, de novo, eu só queria estar bem Só que não tô nada a ver, eu tô sofrendo de novo Eu andei falando muito, só que agora eu me calei E eu agirei do novo, eu vou te buscar agora, pra essa dor ter um fim Obrigado.